Música Sinceramente, eu sinto muito pelo que vamos fazer. Porém, não tivemos escolha. Quando você fica furioso, quando está tomado pela ira, se torna uma força destrutiva. Música 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 Então faz o Hulk esmaga Você está ficando verde Você está ficando verde Deixa eu ver Aqui O que você está falando O que você falou Repete Eu vou valer Eu não falei Você está doido Você está doido Eu falei Vou valer junto Você está doido Flores start to bloom in every different hue From violet to pink and blue I can feel a change, no I am not the same I'm lucky to be here with you This feels right, feels so bright, bright All the world somehow starts to shine Shine with you by my side Life is rosy Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba I watch the sun, it's setting in your eyes Can you tell I'm wrapped up in your spell? Yeah, it's all good and well, I think I realize This feels right, feels so bright, bright All the world somehow starts to shine Shine with you by my side Life is rosy, beautiful Yeah, it's so wonderful Oh darling, don't you know That life is rosy Beautiful, yeah, it's so wonderful Oh darling, don't you know That life is rosy Hey, look in my heart I think it's the start of something new Hey, I finally see That life is rosy This feels right, feels so bright, bright All the world somehow starts to shine Shine with you by my side Life is rosy, beautiful Yeah, it's so wonderful Yeah, it's so wonderful Oh darling, don't you know That life is rosy Beautiful, yeah, it's so wonderful Oh darling, don't you know That life is rosy Beautiful, yeah, it's so wonderful Hey, hey Música 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 Agora manda um beijo pro seu pai e fala valeu pela festa papai Música 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 A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Um anjo do céu Que me escolheu Serei o seu porto Guardião da pureza Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Vem, oh meu bem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto